Dizem que sou louco por pensar assim Se eu sou muito louco por eu ser feliz Mais louco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Se eles são bonitos Sou Alain Delon Se eles são famosos Sou Napoleão Mais louco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Eu juro que é melhor Não ser o normal Se eu posso pensar que Deus sou eu Se eles têm três carros Eu posso voar Se eles rezam muito Eu já estou no céu Mais louco é quem me diz E não é feliz E não é feliz E não é feliz Sim, sou muito louco Não vou me curar Já não sou o único Quem encontrou a paz Mais louco é quem me diz E não é feliz Eu sou feliz Eu sou feliz